Fala pessoal, Rodrigo Santos falando aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Canal no Youtube, Instagram, tudo Diretora se edita esse vídeo aqui, bota aí os hashtags e tal Pessoal, é o seguinte, pra quem já viu o título do vídeo, esse vídeo não é sobre projeto Bem que eu gostaria, tá? Mas é um vídeo de aviso e um vídeo de um comunicado muito triste Que aconteceu com um colega de profissão, de área, de ramo, né? Que é a nossa Eletrônica, o Fabrício do canal X-Projetos ou X-Projetos, como vocês conhecem O que acontece é o seguinte, muitos se solidarizaram com ele E eu também, aqui na EletrônicaParaTodos, compartilho do mesmo sentimento Não é uma pena, mas é um sentimento de tristeza Por ver um trabalho tão bacana, tão bonito, tão potencial, tão potente Com imenso potencial que abrange Última vez que eu vi esse vídeo, o vídeo dele foi uma semana atrás Não sei, tinha 657 mil inscritos no canal do Fabrício Um cara super respeitoso para com todos os inscritos dele Só projetos interessantes O último dele foi o da churrasqueira, o qual ele utilizando garrafa pet Ele acendia o carvão umedecido com esse macete Por bem pessoal, eu estou entrando aqui, o Fabrício vem logo em seguida Na sequência dar o recado dele para vocês Eu abri espaço aqui para o Fabrício no canal Como todos os outros, ou muitos outros canais de todos não Mas muitos outros canais de Eletrônica também abriram espaço para o Fabrício Tem um grupo que alguns nós, mentores de canais de Eletrônica Participamos no WhatsApp Nós estamos disponíveis, dispostos a ajudar o Fabrício de qualquer forma Seja com vídeo, seja com qualquer coisa O lance é, o canal do Fabrício foi hackeado pessoal Foi infelizmente hackeado por uma cambada de gente esperta, malandra Porque inteligência não é esperteza não pessoal Inteligência é uma coisa, é bacana Agora o cara é malandro, esperto, para o sentido ruim da coisa Ele recebeu uma proposta de... Suposto trabalho De que? Suposto trabalho De um suposto trabalho para ele anunciar no canal Era um website de um aplicativo, um aplicativo de celular Para Android, para IOS E moral da história Mesmo não sendo muito do ramo da área dele de Eletrônica Ele aceitou, porque como ele Todos nós estamos passando bastante dificuldade financeira Com essa quarentena, essa pandemia E não sabemos até quando vai durar Então ele aceitou a proposta Porque também ele fez um projeto legal Moral da história Não vou me prolongar Ele executou um aplicativo no computador dele Supostamente enviado pela empresa que queria contratar um vídeo dele E aí, pessoal Foi aí que a coisa aconteceu Ele executou o aplicativo Segundo o relato do próprio Fabrício O aplicativo travou o computador dele Ele reiniciou e o computador não ficou legal Ele chegou, acho que até a formatar a máquina Se eu não estou equivocado Mas quando ele foi se dar conta Depois de um dia ou dois dias Por aí Ele foi ver que o canal dele, do Youtube Tinha sido acessado da Indonésia Da Suécia Da Rússia E aí, ó Já era Roubaram o canal dele Ele, inclusive, agora está trocando tudo que é senha Passou hoje Porque esse malware Na verdade, o aplicativo Era um malware Que se instalou na máquina dele E esse malware Pelo que nós andamos conversando lá no grupo Fechado Cara Tudo que ele fez no computador dele Esse malware pega Se ele digitou no site tal No site Y No banco Tudo Ele está sendo obrigado a mudar toda a vida dele E pior Uma do pior que aconteceu foi O canal dele Com seus 657 mil inscritos Com uma porrada de vídeo bacana De milhões de visualizações Acabou Infelizmente, o Fabrício não está tendo mais controle Autonomia no canal dele Ele não consegue mais acessar Já entrou em contato com o Google Com o Youtube Está esperando um feedback Mas o que já se sabe É que estão colocando novos vídeos no canal dele Inclusive, deletando vídeos dele do canal Moral da história, pessoal É que nós, conversando no grupo Descobrimos, inclusive O Marlon Nardi Pessoas que estão conversando É Renato Brantes O canal Renato Brantes Todos nós de eletrônica Tá O Daniel O André Quintal O Esqueci o nome agora Deixa eu ver Pessoal, eu vou continuar Eu não queria esquecer o nome de ninguém Mas não lembro Aqui, não mostra o nome de todo mundo Mas foi o Renato Brantes Que eu falei Tá O próprio Fabrício Do canal A Marlon Nardi Né É Quem mais? O Daniel Scherer O Gabriel Daniel Scherer O Jefferson É Quem mais? Gabriel Maganha E por aí vai Tá Se eu esquecer alguém Me perdoem Mas todos esses São proprietários De canal de eletrônica Também Muitos deles Super famosos Que vocês também Já devem conhecer E a gente tá tentando Ajudar da maneira que pode Ao Fabrício O Fabrício tá esperando Então a resposta do YouTube E a gente descobriu também Nesse grupo Que existe um grande Mercado negro De venda de canais Do Brasil Pessoal Na internet Então se você tem Canal no YouTube Você sabe o trabalho Que dá Criar conteúdo Pra um canal no YouTube Mas é um trabalho Que aqueles que vêm aqui E dão deslike É porque eles nunca Tentaram fazer Ou então tentaram E viram o quanto O quão trabalhoso é E hoje não conseguem reconhecer Porque pessoal Tem um mercado negro No Facebook Onde o pessoal Oferece na cara de pau Tem um canal Lá do YouTube Com 5 mil inscritos Já monetizando Quem quiser comprar Entre em contato E o que a gente Tá sabendo É que muitos Compradores São da Europa E estão visando Canais do Brasil Sabe por quê? Porque o real Tá baixo Então pra eles É barato Pagar por um canal Brasileiro Ok? Então tem um mercado Negro Ah mas o meu canal Só tem mil inscritos O teu canal Tem mil inscritos Já tá monetizando Fica de olho Cuidado com o e-mail Que tu recebe Providencia as tuas É Que não é garantia Mas as tuas verificações Em duas etapas Do Google Tá? Mas o canal do Fabrício Mesmo com duas etapas Foi hackeado Tá? Mas é uma medida a mais Cuidado com o teu WhatsApp Verificação em duas etapas Também Deixa as dicas Pessoal Porque eu mesmo Não sabia Do mercado negro Que tem De vendas de canais Do nosso Brasil Que a gente faz isso Pra manter E vem um malandro Safado E pega Roupa Vende Pros russos Pros chineses Pra quem quer que seja E a gente aqui depois Ó Blau Blau Chegam no nosso canal Muda o nome O do Fabrício Que era X Projeto Já mudou ontem Pra Amazon Mudaram o nome Do canal do cara E agora? E agora José? Tá ele tentando Mas a tristeza Já se instalou A sensação de impotência Também E eu me solidarizo Com o Fabrício Fabrício Se você tá assistindo esse vídeo Cara Vamos na fé Se tu perder o canal Como a gente falou A gente vai fazer o máximo Pra que teus seguidores Que são fiéis Vão voltar E você Que já tem backup Dos teus vídeos Vai botar tudo no ar de novo Tamo junto Agora eu vou deixar O Fabrício falando pra vocês Olhem pra esse rapaz E bota você no lugar dele Porque é assim que a gente Tenta sentir O que o outro tá sentindo Fabrício Força Fica com Deus Dá o teu recado Um abraço pessoal Tchau Fala pessoal Tudo bom Pra mim não tá nada bom Meus amigos Aqui é o Fabrício Do canal Xprojetos Hoje Dia 13 De junho Eu acordei que o meu canal Já não tinha mais acesso O meu canal Ele foi hackeado Eu gostaria de informar A todos vocês Caso surja alguma live lá Que faz parte do golpe Que eu vou explicar um pouquinho Pra vocês O que o pessoal tá fazendo Não entra na onda E não desinscreve do canal Porque eu tô tentando recuperar Uns 3 dias atrás Uma empresa de um software Me enviou a mensagem Aí eu fiz um projeto E fiz a propaganda pra eles Na hora de instalar O software Deu um bug no computador Aí era vírus Eu acabei até sendo leigo E não entendendo a situação Aí hoje quando acordei Já não tinha mais acesso A conta do YouTube Mais acesso A nada Nada relacionado ao YouTube Aí eu gostaria De avisar vocês Pra não Não entrar na onda Caso surja alguma live lá Porque faz parte do golpe Pessoal Hackear o canal Vender o canal pra alguém E surgir alguma live lá Querendo trapacear vocês Ainda não inscritos Aí pessoal É Eu vou ver Se eu consigo recuperar Ou Fazer outro canal Mas É isso aí Eu vou ver